Vê como eu fiz com esses niggas Vê como tranquei o game Rapps a mandarem beef Esses niggas querem o name Faço bullying com esses niggas Concorrência sabe bem Desarrumei a banda inteira Todos os dias é o meu day Não me segue, take it easy Todos os dias é meu day Não me segue, take it easy Todos os dias é meu day Todos os dias é meu day Todos os dias é meu day Não me segue, take it easy Todos os dias é meu day Não é brincadeira a mão do reiras Mas a minha carreira promete São rimas certeiras que abrem carteira E faz exercício na mente Com seu devosso barco a fundo Niggas vão ter que pedir um mayday Sou homem mas todos os dias é meu day Eu já não espero pela free day Todos os dias é meu day Eu não tenho dedos suficiente Pra contar quantos niggas eu já quelei Vim com a 2M trancamos a meio mês A concorrência aqui sabe bem 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 Vossos beefs até sabem bem 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 Então trabalho conquisto o meu espaço Eu não me penduro a ninguém Bullying com esses niggas é easy boy Misturas de flores tipo peasy boy Corro com esses putos nem sou Leroy Mas toco em todas bandas aqui e ali tipo o dele Faço rápido e nem sou o Kelly Silva Esses golias pensam que deixam cair Só que eu sou David tipo Silva Vê como eu fiz com esses niggas Vê como tranquei o game Rappers a mandarem beef Esses niggas querem name Faço bullying com esses niggas Concorrência sabe bem Desarrumei a banda inteira Todos os dias é meu day Não me segue, take it easy Todos os dias é meu day Não me segue, take it easy Todos os dias é meu day Todos os dias é meu day Todos os dias é meu day Não me segue, take it easy Todos os dias é meu day Não é brincadeiras Amonto ou haters A minha carreira promete São rimas certeiras Que abrem carteiras Te faço exercitar a mente Eu educo com rimas Man eu faço ministração Eu mereço mais o cargo Do que o ministro da educação Todo dia é meu day Ocupei o calendário Tão lendário como o vírus Como os judeus sou sicário Respeito acima de tudo Muito respeito para quem semei amor Falando em respeito Nunca o Gabriel Que respeito Eu pensador Sou cantiniano Multimanista Sou Adivinha Me provocar é um erro Sou terrível O Lauro é testemunha Vê como eu fiz com esses niggas Vê como tranquei o game Rappers a mandarem beef Esses niggas querem name Faço bullying com esses niggas Concorrência sabe bem Desarrumei a banda inteira Todos os dias é meu day Não me segue Take it easy Todos os dias é meu day Não me segue, take it easy, todos os dias é meu day Não me segue, take it easy, todos os dias é meu day Não me segue, take it easy, todos os dias é meu day